De 2017 pra cá, muita coisa foi feita para cuidar da nossa saúde. E pra apontar isso, chamamos quem mais entende da saúde de Uberlândia, a população. A Prefeitura mais que dobrou o número de leitos. E cresceu mais de sete vezes no mês de ano. Construiu oito BSFs, reabriu a do Jaraguá e logo terá mais uma em Tapuirama. Centro de Referência e Autismo. Um Centro Vida. Um Centro de Tanação. Pediátrico. Eu também tenho novo campo. Atender as pessoas como eu. Ampliou o Hospital Municipal, agora com o novo pronto atendimento obstétrico. Reformou e ampliou as Uais e aqui, na região do Morumbi, vai construir mais um Uai novinha. A gente sabe, tem muito o que fazer pra nossa saúde ficar ainda melhor. Por isso, a gente não para de trabalhar. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. É uma cidade que faz.